Minha vida é baseada em fatos reais Do meu sonho eu corro atrás Muitos me disseram que era impossível Rap é meu vício desde o início Carrego comigo, virou meu compromisso E de muitos uma viagem Um abraço, sabotagens, racionais, Chico Sais Quero meu caminho sem conflito Há muito tempo eu sonhava com isso Não adianta ser um feitiço Só brilha pra todos, mas a sombra é pra poucos A vida é meio louco, eu te desejo em dobro Eu sei jogar o jogo, levanto e dou o troco Esse é o lema Erga a cabeça, nego não tema Uma vida mil problemas, cada ano que se passa um novo esquema Escolha, esquerda ou direita Seu nome tá na mesa, se perder Eles levam tua cabeça, então Lute e mude, que o sol é só teu No caminho vários manos se perdeu E olha no que deu, juízo que faleceu Já peguei o que é meu Sem tirar do teu Então lute e mude, que o sol é só teu No caminho vários manos se perdeu E olha no que deu, juízo que faleceu Já peguei o que é meu Sem tirar do teu O tempo passa, não adianta o que tu faça O relógio nunca para E a gente se atrasa, pra que a pressa Se o sinal sempre fecha Olha e atravessa, teve pedras no caminho Porcos e espinhos, guerra entre amigos Hoje em dia tá fácil ser traído Mundo imprevisível, a verdade tá invisível Percebo logo existe Entre tantos pis e picos, tá difícil de viver Mas só tenho a agradecer pros que chegou E chegou pra fortalecer Eu vou lutar, vou fazer por merecer E não vem me questionar, dessa minha direção Acabou, eu vou na contramão Entre tantos camaleão, veio o anjo e veio o cão Mas ninguém aplaudiu, essa minha direção E tua crítica vai me servir de motivação Então lute, mude, que o sol é só teu Num caminho vários manos se perdeu E olha no que deu, juízo que faleceu Já peguei o que é meu Sem tirar do teu Então lute, mude, que o sol é só teu Num caminho vários manos se perdeu E olha no que deu, juízo que faleceu Já peguei o que é meu Sem tirar do teu Do teu Do teu Do teu Do teu Do teu